o salve salve rapaziada tava de 160 na área começando mais um vídeo zão aqui para vocês meus parceiros daquele modelo brasileiro para quem não sabe aí coloquei o stunt race na twister 300 famosa 300s o meu filho vai para onde não dá certo para lugar nenhum você tá doido então tô indo lá testar para ver se esse stunt é bom mesmo vou deitar a moto lá no chão e também vou mandar aqueles puro né mano para ver se atrapalha ou não já que esse protetor aqui também é indicado para quem faz manobras né meu parceiro vamos no lugarzinho ali já mais afastado que não dá problema para ajudar ninguém assim né não é para dar mais às vezes acontece né de aparecer uma viatura aí você tem que sair fora mas nós já vá no lugar assim afastadinho para não ter erro família certo vamos lá testar vou falar sinceramente vocês não custa não curto muito não fazer umas doideiras assim no meio da rua não rapaziada é até fácil mas não é do meu costume não moto tá sem placa tá sem filtro para aquele modelo brasileiro e eu tô de regata mano não aconselho ninguém andar de moto de regata não gosto e não aconselho de ninguém ela se puxasse aqui meu amigo aqui é só surfando você tá doido mano que é grauzeiro já olha para qualquer canto fala mano aqui dá para fazer isso aqui dá para fazer aquilo e vamos de marcha coloquei também os retrovisorzinho aí ó de bm pesinho da pcx ficou chave moto vamos fiote anda agora é só testar mesmo vamos ver se vai ficar bom acho que vai família é muito difícil não ficar entendeu já deixa aquele like aí se inscreve no canal se você não for inscrito me segue no instagram a roupa tava de 160 finalzinho de tarde mano só baixou só mandar os pura agora depois vou parar a moto ali na frente eu vou mostrar para vocês como que ficou mano e com protetor certo e eu achei que ficou da hora daqui de cima da moto não dá para ver muito bem tal aqui vem um adesivinho escrito cv twister mas o que todo mundo quer saber né mano é se protege então vou mostrar lá na prática para vocês vou tentar já deitar a moto lá mostrar como que fica certo se pegaria o que que pegaria da moto e mandar uns graus também para ver se se atrapalha no grau não acho que não atrapalha não estamos chegando ali já se a moto sem o filtro ficar demais hein depois eu preciso testar ela na pista mesmo para ver como que fica sem o filtro mano se a moto fica mais forte mesmo ou não é que agora vou falar para vocês é horário de pico mano toda vez que eu quero gravar esse vídeo eu não consigo quando eu vou ver já está em horário de pico aí acaba que eu nem gravo hoje mesmo eu queria gravar não consegui mano eu falei ah vou ali pelo menos testar o stunt né ó você é doido mano daqui dá para ver a fila de carro que tem ó não dá para acelerar a moto mano não dá tem muito carro na pista chegamos no pau chegamos no pau aparentemente o stunt race não atrapalha em nenhum não muda nada não muda nada vai ter uns mano treinando aí certo é o stunt race acho que já está aprovado já puxei já raspei tá da hora mano vou continuar o treino ali mas eu quero mostrar para vocês como que ela fica se tivesse caído tá ligado vou desligar a moto aqui vou deitar ela aqui e tombar ela aqui para vocês verem vamos ver o quanto a moto pegaria tá ligado deixa eu ver ó pega o escape é pega o escape tá ligado ali ó vou filmar com o celular para mostrar para vocês aí rapaziada pega o escapamento certo ali a proteção encosta ó mas não pega guidão não pega tanque o tanque fica muito longe ó dá uma olhadinha aí ó eu já tinha mostrado vocês mas não tinha mostrado muito bem mas assim ó como que fica certo mano moto tá caída certo se liga caída caída mano pega ali só o escapamento ali ó tá vendo então mano eu acho que protege bastante a moto aí certo para mim tá aprovado não dá para fazer teste na prática que vocês sabem né você tá doido Deus que me livre disso de fazer teste na prática certo aí como se a moto tivesse tombado se tivesse tombado aí não ia acontecer nada com a moto até proteger esse encosta primeiro depois encosta esse daqui certo tem dois nylon aí que protege a moto mano da hora vou levantar a moto aqui agora vou mostrar ele para vocês a parte que pega do escapamento certo ó de frente para vocês verem ninguém faz vídeo assim mostrando ó mas aí ó entendeu vamos mostrar de trás também porque tá sem placa ainda mas ó como a moto que fica certo isso aqui é se tivesse caído isso aqui serve também se a moto fosse sair se arrastando entendeu o que que ia pegar escapamento não tem jeito rapaziada sempre pega numa queda certo vou levantar ela aqui ó levantamos não sei nem se deu para ver aí mas enfim a parte que pega o escapamento foi aqui ó aqui não arralou nem nada só sujou vou dar uma limpada depois pega aqui também ó certo mas mano testado e aprovado ó moto fica bonita também fica mais encorpada certo o pessoal fala que sai muito para fora o stunt na verdade é o seguinte ó o tanque da twister 300 ó se você for parar para perceber aqui na frente ele é mais fino ó faz assim ó funilando mas aqui a lateral é larga mano então ele protege essas laterais ó como que daqui de cima não aparece tanto mas daqui já aparece mais entendeu que o tanque ele vai funilando lá e aqui ó vai ficando fino aqui e ficando fino lá mas o meio dele ó é bem largo certo vou dar mais uns testes ali no grau para ver se vai mudar alguma coisa ou não mas eu creio que não certo só força minha família teste prático aí certo ninguém faz isso meus amigos top a motoca ficou setado se fosse uma queda certo que pegaria ou não agora vou dar um treinozinho aqui e mostrar no grau para vocês beleza tô meio ruim porque eu não treino mais gol antes todo dia só treino quando dá mesmo mas mano alguma coisinha sempre sai neutro olha lá caiu que tá mandar de novo raspo raspo nossa mano ele tá de xre a xre é a melhor moto para empinar cachorro não dá mais um puxado aqui no reto vamos ver se raspa a testada é aprovado certo família tenho que falar stunt race aprovada aí no grau aprovado se acontece alguma queda também não vou tirar essa traseira enquanto não comer ela inteira tem que pegar para raspar mais legal provado mandei uns puros ali certo tem um treinozinho e é isso minha família tomo tá